E eu vou pegar um gancho, na verdade eu vou só abordar o estupro corretivo a partir de duas decisões judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir de um gancho que a Fernanda levantou, eu trabalho com jovens do município de Belforrocho, que é onde eu dou aula, e frequentemente eu vejo eles relativizando a violência que eles sofrem em casa, frequentemente, e é frequentemente relativizada inclusive por mulheres lésbicas. Então, eu já ouvi uma fala assim, perguntaram para essa aluna se ela já tinha sofrido violência, ela falou, ah, não, sofri meus pais, mas nem conta, né? Fora isso, eu nunca sofri nenhuma violência. E esse nem conta, devia contar muito. Então, eu vou ler aqui um processo, permitou no Tribunal de São Paulo, de 2016, a decisão, e aí é um caso de um pai que estuprava a própria filha, curiosamente chamada de Luana também, não é a mesma Luana, e ela tinha uma namorada, e eu vou ler só o relato do pai, para vocês entenderem como esse poder se exerce em direção a corpos femininos e corpos femininos que fogem da heterossexualidade. Eu cheguei a ver minha filha só de calcinha e sutiã, mas, na verdade, a Luana estava se relacionando com uma moça e acabou fugindo com essa moça. Eu e a Nádia, que era ex-mulher dele, mãe da Luana, fomos atrás de Luana e encontramos ela num motel. Foi aí que, ao chegar em casa, que fiz ela ficar nua para ver o corpo dela, que estava com marcas de chupões pelo corpo. A Luana não aceita o fato de eu ter proibido ela de ser lésbica, tem até boletim feito, e continua dizendo que, depois que ele viu isso, ele confirmou que viu a sua filha sem roupa no ano de 2010, quando ela fugiu com uma menina e dormiu com ela num hotel, sendo que a mandou tomar banho com a porta aberta em razão do ocorrido. Então, esse controle dos corpos aqui, e é muito importante falar sobre a dimensão do suicídio, porque, de acordo com o segmento do processo, ela escreve uma carta, ela vai se matar, e uma tia dela descobre essa carta. Então, ela vai se matar por essa violência lesbocida, e é por isso que a gente tem que considerar essa dimensão. Essa tia acha essa carta e ela impede que essa violência, que não é uma auto-violência, é ela que puxa o gatilho, mas a arma é elaborada pela sociedade. E um outro caso de um primo que estupra uma prima lésbica, e ele já deixa bem claro na família que ele vai fazer isso quando ele tiver a oportunidade, e ele diz que vai forçar pegar a vítima a todo custo. E é curioso, porque eu gosto muito de fazer análise de discurso. Eu trabalho bastante com isso. E é interessante ver como, através do discurso do sujeito, a dimensão do poder e de dominação do corpo do outro está ali, evidente. Então, ele anuncia várias vezes, e até que ele imprensa também bem num local... Quase todos estão no interior. É interessante destacar isso. E é muito bom que a gente, a partir dessas notícias, a gente vai conseguindo delinear essa violência específica, que, como a Suane, a Lê e a Fernanda disseram aqui, é traduzida pelo Estado como mais pretensão punitiva. E eu não estou dizendo que não tem que ter. Eu só estou dizendo que o Estado só consegue absorver a linguagem que lhe é própria, que é a da violência. Ele não consegue absorver as outras dimensões que fazem com que essas mulheres sejam vítimas por esse motivo. Então, muitas vezes, o movimento de mulheres lésbicas é acusado de ser punitivista, mas essa pauta é traduzida somente em termos punitivistas para o Estado. O que as pessoas querem, na verdade, é conseguir viver. E viver com dignidade. E acho que ficou evidente isso. Então, é muito difícil mapear esses casos, porque não existe parâmetro. Eles são confundidos com os milhares de crimes de estupro que tem. Mas eles têm esses contornos específicos. Frequentemente, a gente vê no discurso dos sujeitos que são castigos e a vítima não fez nada. Ela só existe enquanto mulher e ela só desafia uma economia simbólica heterossexual e palocêntrica. Se a gente pega, por exemplo, os autos feudais, a prática sexual entre duas mulheres não é punida. Ela é punida quando existe algum objeto que significa o falo. Vocês sabiam disso? Enfim, é curioso, porque a prática sexual em si, ela não é considerada. Vocês podem fazer, vocês não são sujeitos, contanto que vocês não usem algum representante, algum diudo, alguma representação do falo. Isso é a expressão do falocentrismo por excelência, de uma cultura patriarcal por excelência. Então, eu não queria terminar falando, porque queria que vocês terminassem com a imagem, com tudo que a Fernanda trouxe. Vou passar a palavra para o André. E, não, 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 é só para marcar aqui a importância que é uma escola judiciária, a importância do poder judiciário receber os sujeitos da violência, e não só, porque frequentemente os magistrados recebem a violência atrás de um papel. Eu não sei se a Luana é negra, eu não sei se a Luana é não feminilizada, que é essa Luana, porque o papel não me diz isso. Então, é muito importante que a gente ouça as pessoas aqui, que elas se façam presente. Frequentemente, as práticas judiciárias, e o direito é um poder por excelência para manutenção de hegemonias, excluem os sujeitos dos processos. É muito simbólico, André, Caetano, Adriana, que a gente ia agradecer, desculpa, a Ju e a Sônia também, que fizeram tudo isso aqui poder acontecer. É muito importante que a gente esteja presentificando as pessoas para que o direito possa ser cumprido, para que a justiça realmente seja feita. Falar sobre lesbofobia sem ouvir mulheres lésbicas não existe. Então, queria mais uma vez reiterar muito os meus agradecimentos à presença das três, a Sônia, Fernanda e a Ale, muito mesmo, muito obrigada. E agradecer a quem veio, uma sexta-feira à noite, para ouvir isso também, muito obrigada. É importante para vocês, especialmente, ouvir sobre o que elas estão, e para mim, ouvir o que elas estão falando. E vou passar a palavra para o André. Também acho que não era propriamente a pessoa que deveria encerrar isso aqui, não. Eu acho importante ter um evento como esse, abordando um tema dessa natureza, seja, enfim, tem como palavra final alguém que tem um lugar de fala e que realmente pode, com mais propriedade, encerrar um evento como esse. Mas, ok, já que me deram o microfone, eu nunca fujo, né? Eu gosto do microfone. É um pouco, tem um egocentrismo aí que gosta de falar, mesmo que a gente fale besteira. Eu quero dizer que é isso, né? Que eu fiquei muito sensibilizado com tudo que foi falado. a doutora Suane, Fernanda, que, aliás, com muita propriedade, terminou aqui a fala. Acho que a sua fala final foi boa, porque trouxe uma carga emotiva muito bacana, muito legal, né? De quem sofre na pele tudo isso, né? Também, enfim, todas as palestrantes falaram muito bem. Isso que tudo mostra para a gente é o seguinte, que falta muito no ser humano é empatia, né? Porque a gente não consegue... a dor é intransmissível, né? Eu acho que só quem sente a dor é que sabe o que é essa dor. A gente pode tentar entender, e eu nunca vou entender a dor que sofre um homossexual, uma lésbica, um negro discriminado, a mulher. Eu nunca vou entender, por mais que eu seja feminista e que abrace pautas próprias de um determinado grupo. Se eu não sou integrante desse grupo, eu nunca vou saber, na exata dimensão, né? O que é essa dor. Mas isso não me impede de dar as mãos, né? E buscar empaticamente, né? Entender isso intelectualmente, ainda que eu não possa emocionalmente sentir isso. Eu posso me emocionar, como eu me emocionei com várias falas aqui, mas a dor de vocês é a dor de vocês, né? Cabe a nós é tentar, de alguma forma, tornar essa dor visível, né? Para que as outras pessoas possam ser empáticas, né? Mesmo que elas não estejam calçando os seus sapatos, não estejam na sua pele, né? E eu acho que um dos papéis dessa escola é exatamente mostrar isso, né? Quando a gente trata de algum problema referente a uma minoria, expressão que deve ser compreendida num sentido simbólico, porque as mulheres também são minoria quando elas são oprimidas, embora numericamente elas superem os homens, né? No planeta. Mas elas são uma minoria no sentido de um grupo que é, muitas vezes, enfim, amesquinhado, enxovalhado, minimizado, etc. Tem as lutas das mulheres, de modo geral. Agora, você imagine, né? A luta de uma mulher negra, lésbica, pobre, é que está em muito grupo minoritário, né? De uma vez. Quer dizer, é uma carga muito pesada. Então, quem não vê isso é porque realmente não se importa com isso. Ou simplesmente ignora, né? Eu digo mais para vocês, muitas pessoas do meu círculo, muitas não, não vamos exagerar, porque a gente é muito hiperbólico quando falam, mas pessoas do meu círculo, que são das minhas relações, quando não souberam desse evento, vieram lá fazer algum gracês, etc. Entendeu? Porque existe, e eu tomei conhecimento desse tipo de... Desculpa que está sendo muito confissional aqui, mas eu acho que aqui é o momento de a gente falar as coisas. Tomei conhecimento dessa expressão. Eu que estou começando a estudar a questão do preconceito, né? E dos limites, por exemplo. Onde é que vai o... Qual o limite da liberdade de expressão? Qual o limite da piada, por exemplo? Eu tomei conhecimento do que eles chamam de racismo recreativo. Está vendo que tem essa expressão? Racismo recreativo? É. Que é a piada que você faz. É uma questão de raça. Ah, isso é piada, cara. Pô. Entendeu? Mas o discurso de ódio pode vir também embalado nisso, numa piada, ou num reparo, ou numa expressão, né? Os americanos, eles têm uma expressão que eles chamam microagressions, microagressões, que quando você fala, por exemplo, às vezes, sem pensar em relação, por exemplo, a uma pessoa da raça negra, ah, o seu pessoal. Como assim, meu pessoal? Seu grupo, meu... Às vezes, isso já é uma separação, é um distanciamento quando você... Mesmo que você não tenha a intenção, mas é que está internalizado. Quando eu falo que todos nós temos preconceito... Temos? Todos nós temos. Outros nós aqui nessa sala. Até você tem... Todos temos preconceito de várias espécies, né? Porque a gente já se arma diante de algumas situações. É assim que a gente vive no mundo, né? O que a gente tem é que procurar cada vez mais ter consciência desses preconceitos, ou pelo menos dos piores preconceitos. Porque nós nunca vamos nos livrar inteiramente deles. Então, aqui, eu acho que, mais do que nunca, um evento como esse é importante para a gente, primeiro, sensibilizar as pessoas, né? E depois, conscientizá-las de um problema que existe, que muitas vezes é ignorado, ou a gente prefere não olhar, porque não nos diz respeito. Então, essa ideia de que o drama das mulheres lésbicas ou dos gays ou dos negros ou dos pobres não nos diz respeito é um engano. Porque eu até falo brigando com o Caetano. A gente tem que falar sobre a questão do preconceito de um modo geral também, Caetano, porque todos nós estamos inseridos em grupos variados. Não é nenhum grupo só, vários grupos. Até aquele grupo privilegiado, um dia pode entrar num grupo não privilegiado. Porque um dia ele vai ficar velho, ele sabe que o idoso é vítima de preconceito. Um dia ele ou alguém da família dele pode sofrer um acidente, uma doença grave e ficar com uma deficiência física. A gente sabe que o deficiente físico é vítima de preconceito. Então, aquele que não se preocupa com preconceito, cuidado. Um dia o preconceito volta contra você, de um jeito ou de outro. Então, cuidado com o que você diz, com cuidado com o que você faz, porque evento que bate lá, bate carro. E a gente tem que, então, procurar saber que nós todos pertencemos a um grupo só, a uma raça só, que é a raça humana. Então, eu termino aqui falando que eu gosto muito, eu vi há muitos anos um vídeo muito legal, eu não vou lembrar o nome dela, estava tentando achar aqui, é uma professora norte-americana que já há muitos anos, não sei se na década de 60, de 50, ela começou a fazer experimentações em salas de aula, era uma professora de crianças. E hoje ela é uma pessoa que viaja os Estados Unidos com essa missão. Ela trata da questão do racismo. E o vídeo se chama Blue Eyes. Talvez alguns de vocês já tenham visto, em que ela fez um experimento com crianças em sala de aula, separando-as, aquelas de olhos claros, e as que não têm olhos claros. E começou a tratar as pessoas de olhos claros como se elas fossem vítimas de discriminação, tratando-as de uma forma inferior. e isso despertou reações do grupo e sensibilizou. Depois ela começou a fazer isso com adultos também. Os adultos foram separados em pessoas de olhos claros e pessoas de olhos não claros. E os de olhos claros, de forma irônica, foram tratados como sendo inferiores. Mas isso gerou uma espécie de catarse na plateia e mostra como é que só quando você sente que você está sendo tratado de forma injusta e desigual, é que você começa a se preocupar com o problema e achar que aquilo não é justo. Mas quando você não está no grupo, aquilo não te diz respeito. Então, esse tipo de evento tem que acontecer para sensibilização, conscientização a respeito de um problema sério, que tem segmento, a gente está falando na lei de bucídio, na lei de bufobia, mas que fundamentalmente é um problema que atinge vários grupos sociais, que é o problema do preconceito e da discriminação. Você está de parabéns, Caetano, quando você veio propor esse tema e eu, no primeiro momento, na minha ignorância, falei assim, mas isso é uma pauta específica? Porque eu vivo isso, não sei, né? É uma pauta específica, é um problema para ser discutido, né? E espero que você traga outros, né? E divulgue outros, leve o conhecimento da sociedade, né? Outros problemas sérios que a sociedade tem que conhecer. Não pode fechar os olhos a isso, tá? Porque se a gente fecha os olhos a isso, a gente só piora o problema. Isso só traz mais dor e sofrimento, tá? Eu não queria, enfim, fechar, não. Só agradecer a oportunidade, presidir uma honra, um privilégio estar aqui para aprender, mas vou ler o dossiê, Caetano já leu, tá? Uma lição de casa. E tenho certeza que ali eu vou, enfim, pegar muitos insights para as minhas reflexões teóricas e como homem, como pessoa também, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui falando aqui na Escola da Maestratura. Me sinto muito honrado de receber vocês aqui. Obrigado. Obrigada. Gente, desculpa, eu nem sei se eu estou sendo indecorosa, mas eu acho que a gente estava falando de mulheres e, enquanto ele falava, eu fiquei lembrando de um poema, e também para tirar o constrangimento, que ele falou, ah, não queria terminar, então eu termino. é um poema da Audiolorde, super curtinho, então também não vai atrasar ninguém. O poder da mulher é poder negro, é poder humano. Sempre sinto meu coração bater enquanto meus olhos se abrem, enquanto minha mão se move, enquanto minha boca fala. eu sou, você é, pronto. Aplausos 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 Aplausos